Bom galera, a primeira parte foi, caiu a conexão né, infelizmente, a conexão a gente sabe que internet no Brasil não é essas coisas né, fazer o que? Mas enfim, espero que tenha dado tudo certinho, não sei ainda, eu acabei de salvar e apenas continuei essa segunda parte aqui só pra dar tchau pra vocês, eu só construí essa cama pra poder dormir, porque ele tava cansado e agora tá morrendo de sede, enfim, domingo que vem já tem a próxima live, espero que vocês continuem conosco também e espero que a conexão ajude no próximo domingo, beleza? Então é isso aí galera, obrigado por tudo, obrigado pra quem assistiu, pra quem irá assistir também né, que estará no canal do YouTube na fanpage amanhã, é isso aí, obrigado pela participação de vocês e vamos ver o que que essa aventura né, no modo sobrevivência vai trazer pra mim, beleza? Então é isso aí galera, obrigado por tudo e até domingo que vem, até mais, até a próxima, oi!